Oi e aí galera do terceiro beleza hoje é a última aula né gravada nossos próximos encontros e vão ser ao vivo né espero que dê certo e hoje a gente vai dar continuidade na circunferência vamos começar pelo pela página pela correção questão 20 da página 557 a pergunta é indique a posição do ponto p.p. coordenada menos 12 em relação à circunferência aí você vai ter aqui tem a b e c centro 2 e 3 raio 3 centro menos 2 e 2 raio 2 centro menos 3 e 1 raio raiz de 5 e pronto aí ele quer saber o que a relação é que se pertence à circunferência se é interior a circunferência ou se é exterior aí basta a gente aplicar a distância entre dois pontos né só para dar uma relembrada aqui você tem um raio né raio essa medida aqui é o ponto tiver exterior significa que a distância do entre esses dois pontos vai ser maior né se ele pertencer a circunferência a distância entre os dois pontos vai dar igual ao raio e se ele for interior a distância vai dar menor do que o raio a relação que a gente precisa fazer distância entre dois pontos ao que a gente viu lá no início né segunda a segunda aula de geometria analítica então vamos lá o primeiro item a e vamos calcular a distância o dcp dcp distância do centro até o ponto vai ser a raiz quadrada de x do p x do p menos x do c ao quadrado mais y do p menos y do c se você fizer o contrário aqui dá a mesma coisa talvez mude o sinal mas como tá levado a um expoente par vai ficar positivo de toda forma certo então aqui vai ficar a raiz quadrada de x do p menos 1 menos 2 ó se eu tivesse colocado ao contrário ficar 2 menos menos 1 que dá 3 e aqui vai ficar menos 3 e aqui vai ficar menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado e aqui vai ficar o que raiz quadrada de 9 mais 1 esse aqui vai dar raiz quadrada de 10 tá então agora a gente precisa fazer a relação com o raio raiz quadrada de 10 é maior igual ou menor do que 3 maior a raiz quadrada de 9 dá 3 então raiz quadrada de 10 dá um número maior do que 9 certo então aqui ó a distância maior do que o raio então significa que é o que externo né o ponto exterior ele quer saber o externo exterior 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 bem fácil só fazer distância entre dois pontos e fazer isso aqui aí você precisa às vezes como tem muita raiz quadrada você precisa pegar as raízes exatas né raiz de 4 raiz de 9 raiz de 16 você faz uma comparação para ter uma posso dizer uma aproximação né resultado por aproximação e tem b é cp vai ser igual a raiz quadrada a tem aqui vou só colocar os valores a menos 1 menos 2 ao quadrado mais 2 menos 2 ao quadrado e isso aqui vai ficar raiz quadrada de menos 3 ao quadrado toda vida aqui da negativa a gente colocou um parênteses mais 0 ao quadrado essa distância aí vai ficar o que raiz quadrada de 9 é igual a 3 olha aí a lei a esse vai sair para 2 mesmo E aí você fez alguma coisa a saiu se não olha olha só galera ó cuidado que eu não tinha né menino 1 no x do p, menos menos o x do c, ó. Menos com menos dá mais, né, ó. Então, aqui fica, na verdade, fica 1. Olha aí, ó. Muito cuidado, né? Cuidado pra não passar direto. Apresta inimiga da perfeição, né? Aí, ó. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, nesse caso aqui, o p, né, ó, o d é menor do que o r, né? Então, significa que aqui nós temos um ponto interior à circunferência. E, por último, aí, o item C. Item C DCP a raiz quadrada menos 1, menos menos 3, ó, menos 1 mais 3 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado. Isso aqui fica 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 mais 1 é igual a raiz quadrada de 5. Ó, são iguais, né, ó. A distância é igual ao raio. Então, significa que pertence à circunferência. Fica nas bordas, né, no anel. gente, a questão 21 questão 21 é muito, muito, muito similar à questão 20. A diferença é que ela não foi óbvia, né, não deu logo de cara os valores. Vamos ver aqui, ó, identifica a posição do ponto P. Vamos aqui para o item A. Tem a vista que o ponto P é 2 menos 1 e eu tenho uma equação de circunferência, né, ó, x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. E aí, você precisa descobrir quanto equivale o centro dessa circunferência e descobrir quanto equivale o raio, né. Você pega a equação reduzida da circunferência que é x x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A partir disso, você tem os valores. Ó, aqui não tem nada, né, ó, então significa que o x do c é igual a 0. Aqui, ó, comparação menos y do c é igual a menos 3, né, ó, ou seja, multiplicando por menos 1, a gente tem que o y do c é igual a 3. E o raio, comparação aqui, ó, o r ao quadrado é igual a 4, raiz quadrada de 4, o r igual a 2. Lembrando que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, mas não existe raio negativo. Aí, é óbvio, você tem aqui, ó, o c é 0 e 3 e o raio igual a 2. Agora, vamos descobrir aí se pertence o interior ou exterior. Esse é P. Distância entre os pontos P e C, x do P menos o x do c ao quadrado mais y do P menos y do c 3 ao quadrado. Desse P vai ser igual a raiz quadrada x do P menos 0 ao quadrado mais y do P menos 1 menos y do c 3 ao quadrado. Desse P vai ficar igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Desse P aqui do lado mesmo igual a raiz quadrada de 4 mais 16 certo? DCP é raiz quadrada de 20. Pronto. Em raiz quadrada de 20, aí não. Mas o raio é 2. E aí? Raiz de 20 é igual do que 2 ou não é? É muito maior, né? Muito maior. Então significa que ela é exterior, esse ponto aqui. Tá bom? E é isso. Todos os itens seguem o mesmo padrão. Tá bom? Vou deixar com vocês aí aqui e vamos dar continuidade nesse assunto que agora que o bicho começa a pegar. pronto, galera. É aí, ó. Posição relativa entre reta e circunferência. Como eu falei pra vocês, estudamos o ponto reta e circunferência. E agora a gente aplicou a distância entre ponto e circunferência, posição relativa, né? Agora entre reta e circunferência. e depois nós teremos também circunferência e circunferência, né? Mas por hoje vamos ficar aqui nas retas. E aí vamos ter três relações novamente. Se eu tiver se eu tiver uma circunferência certo? Tipo, uma circunferência e eu tiver uma reta que faça isso aqui, ó. Imagina que isso é uma reta, tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter o centro, né? E a distância do centro até esse ponto aqui é o raio, tá bom? Esse aqui é o ponto, né? As coordenadas X e Y quando essa reta pertence à circunferência na verdade quando a reta corta apenas um ponto nós chamamos essa reta aí de reta tangente e sempre forma um ângulo de 90 graus. É a reta tangente a uma circunferência quando a gente traça o raio e encontra essa reta a gente sempre tem um ângulo de 90 graus. Essa é a reta tangente. Se nós tivermos uma e aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma distância, né? Vai ser igual, tá? Nesse caso se nós tivermos uma circunferência e tivermos uma reta lá fora nós vamos ter a reta exterior, né? Similar com o que a gente estava fazendo, né? Não tem muita diferença básica, né? Não tem muita diferença básica porque os cálculos vocês vão ver que é totalmente diferente. então aqui nós vamos ter uma reta externa, né? Beleza, reta externa. Ok. E aí um outro caso vai ser você estuda isso aqui lá no oitavo ano, no ano, você entende o conceito de tangente e secante, né? secante é uma reta que corta que corta a circunferência em duas partes, certo? Aí a gente vai ter aqui o raio ele vai encontrar ela todas elas aqui formam o ano de 90 graus, ó todas elas formam o ano de 90 graus a px y também e aqui nós vamos ter a reta secante tá bom? Corta dois pontos corta um ponto e ponto externo e aí como é que a gente vai fazer para calcular? Lá a gente fazia a distância entre dois pontos só que aqui não é a distância entre dois pontos é a distância entre um centro de uma circunferência e uma reta e aí a gente precisa lembrar esses conceitos, certo? Na reta o que caracteriza a reta? A equação da reta é o que caracteriza uma reta e a equação da reta é ax mais by mais c igual a zero beleza? e o que caracteriza a circunferência o raio o centro porque a partir do centro a gente obtém o raio então na circunferência a gente precisa saber o centro certo? e agora esse centro que nós vamos chamar aqui de x zero e y zero tá? Tava usando x c e y c né? pra centro agora a gente vai usar x zero e y zero e aí pra gente calcular a distância entre e essa reta a gente vai fazer uma formulazinha aqui agora tá bom? que é raiz quadrada a ao quadrado mais b ao quadrado e aqui é ax zero mais y zero mais c tudo isso aqui em módulo né? pode dar negativo ó aqui não pode dar negativo porque eles já estão ao quadrado olha é muito mais louca a forma agora né galera? claro a distância entre dois pontos e aqui é a distância entre o centro de uma circunferência certo? e uma reta então é bem diferente agora a gente não pode aplicar a distância entre dois pontos certo? porque aqui eu coloquei um ponto qualquer mas pode ser em qualquer ponto de uma reta né? e a reta tem infinitos pontos e aí é diferente não vou demonstrar como é que chega nessa forma aqui que não tem necessidade muita loucura pra chegar lá vamos fazer uma aplicação pronto gente tá aí um exemplo certo? determine a posição relativa entre a reta R de equação x mais y mais 1 igual a 0 e a circunferência x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 1 primeiramente a gente precisa relacionar aqui né? a reta lembrando é ax mais by y mais c igual a 0 tá? então o que a gente tira a partir disso? os valores de a, b e c certo? a igual a 1 b igual a 1 e c também igual a 1 pronto então a, b e c já foi tá faltando tá faltando x0 y0 né? x0 e y0 é o centro x0 e y0 que a gente relaciona a partir daqui né? você tem você tem a equação x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 1 você compara lá com a fórmula né? que é x menos x0 ao quadrado e x do centro tá? mais y menos y0 ao quadrado igual a raro ao quadrado tá? e a partir disso eu descubro aqui que meu centro ele vale menos 1 menos 1 e o y0 menos 1 também e o meu raio raiz quadrada de 1 o meu raio é igual a 1 pronto e aí vamos ver aqui quanto é que isso vai dar né? substituir aqui os valores ó nessa equação o a vale 1 então módulo de 1 vezes menos 1 mais o b que é 1 vezes y0 que é menos 1 mais 1 que é o c os dados bem fáceis né? aí a raiz quadrada de a e b a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado tá? isso aqui vai ficar menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 mais 1 dividido por 1 mais 1 2 aqui ó cancela, cancela menos 1 dentro do módulo fica positivo né galera? raiz de 2 não podemos deixar a raiz no denominador então a gente racionaliza tá? aqui fica raiz de 2 sobre raiz de 4 que é 2 beleza? e aí como é que você relação a distância? bem galera tem uma coisa que você deve saber você tem que saber é pelo menos a raiz de 2 e a raiz de 3 tá? a raiz de 2 é aproximadamente 1,4 e a raiz de 3 é aproximadamente 1,7 que essa a gente utiliza demais principalmente lá na trigonometria né? nos ângulos notáveis são os que aparecem são essas raízes aí é importante a gente saber e aí sabendo disso 1,4 dividido por 2 dá 0,7 ó então significa se a 0,7 é a distância e o raio é 1 então significa que essa posição relativa aqui da reta em relação à circunferência é o que? essa reta aqui é secante é uma reta secante porque ela é menor do que o raio então ela fica dentro então ela corta a circunferência em duas partes beleza?